Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje é uma resenha do Seda Bairra Isa, tá? Da Seda, novo lançamento, né? Paguei nesse coisinha aqui, foi R$10,00, R$9,90, uma coisinha assim R$9,80, foi bem baratinho, foi caro não. Aí eu comprei, comecei a usar, e aí eu resolvi comprar o condicionador pra ficar tudo legalzinho na hora. Eu lavei o cabelo com ele, somente com ele, não usei shampoo, usei só ele pra lavar o cabelo. E depois apliquei o creme com o cabelo praticamente sem água. Eu deixei ele ficar bem, bem assim, a água evaporar o máximo possível, sequei um pouco com a toalha, assim apertando, fui tirando o excesso de água. Esperei ele sair bastante água mesmo, aí eu apliquei o creme fazendo fitagem com a escova, tá? Penteei, passei o creme, penteei e deixei secar. Nada de ficar apertando, nada disso, só fiz exatamente como ela falou, tal da esticadinha, né? Pra o cabelo não encolher tanto. Eu gostei do resultado que ele ficou muito bom. Ele tá assim, do jeito que eu penteei e fiz o acabamento, ele ficou. Então, ele tá todo cacheadinho, todo bonitinho, os cachos bem definidos, soltinhos, não estão assim, aquela coisa dura, né? Ele tá soltinho, dá pra se ver, quando eu mexo o cabelo, ele se move, tá? Então, vou mostrar pra vocês atrás como é que ele tá. Atrás, ele tá assim, deixa eu arrumar aqui, pra vocês verem como é que ele tá. Tá bem arrumadinho, gostei dele, gostei. Agora, gente, olha só, eu gostei, não tô falando que eu não gostei, que eu gostei mesmo. Mas, é aquela paixão, aquela coisa que mexe assim com o meu coração, nossa, que creme do outro mundo. Não, nada disso, tá? Nada disso. É um creme bom, como muitos outros tem por aí. Não vi nada do outro mundo, nada demais, não vi grandes. Brilho, eu achei que ele dá pouco brilho no cabelo. O brilho é o fator que eu dou muito crédito. Aquele creme da Ienza que eu comprei, que tá lá dentro, que ele é o One Minute da Ienza. Aquele ali me dá um brilho, me dá um retorno também. O preço, a qualidade dos produtos também influi, né, gente? Não parece não, mas influi sim por causa dos ingredientes, né? Esses daqui, os ingredientes são mais simples, né? Menos complexo. Enquanto que o outro, ele é mais complexo. Da Ienza é mais complexo, tem mais coisa, né? A tecnologia aplicada na fabricação também é outra, né? Que ele coloca à nossa disposição, né? As cápsulas, né? Que o Ienza dá, que ele dá um brilho fenomenal. E o movimento também, porque o movimento que eu tenho com esse creme é diferente do movimento dos cachos que eu tenho com o da Ienza One Minute, tá? Então, eu tô fazendo essas comparações em nível de expectativa que eu tinha com o creme. Eu tinha uma expectativa com aquele que me satisfez muito mais do que eu esperava. E esse daqui, o que eu esperava dele, ele não cumpriu o que eu pensava que ele ia me dar. Ele ficou bem abaixo, bem abaixo do que eu pensava que eu ia ter com ele. O fator cheiro é bom, mas sai muito rápido. O cheiro vai embora muito, muito, muito rápido. O cheiro fresco, de babosa, o cheiro de cabelo limpo, evapora muito rápido. E outra coisa também que eu acho, né? Como eu lavei o cabelo só com isso aqui, eu senti que o cabelo ficou limpo, mas eu achei que o cabelo ficou um pouquinho seco. Eu achei. Achei que ficou um pouquinho seco. E eu vi a diferença nítida quando eu coloquei com esse aqui e quando eu não usei esse, usei nas duas vezes que eu usei só esse, tá? Eu senti a diferença. Então, os dois juntos funcionam bem. Funcionam muito bem. Tá? Muito bem. Mas, quesito cheiro, acaba rápido. Quesito brilho. O brilho parece que ele dá um brilho bem bonito, mas assim, no primeiro dia. Como eu lavei o cabelo ontem de tarde e saí à noite, então eu já saí com o cabelo à noite e já saí com o cabelo hoje o dia todo. Eu cheguei agora em casa. Então, o cabelo vai perdendo a umidade, né? Ele vai evaporando e ele vai ficando um pouquinho mais opaco. Tá? Eu ainda consigo ver um certo brilho. Dá pra vocês verem também. Eu tô vendo daqui. Mas ele tava mais brilhante ontem. Tá? Tava mais brilhante ontem. Já tá mais sequinho hoje. Então, é isso. Esse creme é bom, legal e é bom, é bom. Mas é aquela coisa, pra mim, é um creme simples. É um creme simples. Não me... Não me... É... Não está me inspirando a comprar. Vou comprar outro frasco. Vou comprar outro frasco. E outro frasco. E outro frasco. Não. Não tá me dando essa vontade. Tá bom? Então, é isso. Aprovado. Né? Seda, vai rir. Raíça. Raíza. Tá? Seda. Babosa mais olhos. Tá? Legal. Bacana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.